Muitíssimo obrigada a ANSEC, muitíssimo obrigada a todos os familiares, clientes e principalmente a nossa equipe profissional que tem nos apoiado e ninguém cresce sozinho nessa vida. Foi uma surpresa tão gostosa na hora que ele falou do professor Jefferson. O Jefferson foi ver o professor de física no ensino médio. Ele foi uma pessoa que fez a diferença, que nos incentivava. Quantas vezes eu até dormia na aula de tão cansada que eu estava, porque eu estudava dia e noite, em busca do resultado, uma aprovação para o curso de Direito. Então, muito obrigada e eu quero uma foto com você também. Obrigado, doutora, vai ser um prazer. Eu acho que, em nome de quase todo mundo, temos que agradecer também ao Carlos, que é a pessoa que insiste, que corre atrás de nós, que facilita tudo. Carlos, muito obrigada por tudo, viu?